o que é bueno que o telefone para que você quer o leque né mas é o mesmo na base eu tô junto pra gente começar o vídeo é para ela que já começou deste lado eOUR no canal e isso valeu salve salve rapaziada comecei a mais um vídeo no canal mano e rapaziada de começar o vídeo que já começou anos escreve deixando o vídeo rapaziada se quiser re segure noget no instagram é aula Rapaziada, é arroba frozenx.ff Quem quiser vai, rapaziada Quem não quiser, fica só no canal mesmo E é isso E rapaziada, ele falou sobre esse R7, mano O Cristiano Ronaldo aí, que tá vindo aí O personagem E as dancinhas também Tem a dancinha lá de você recarregar 500 diamantes Rapaziada E sinceramente, eu acho o cara, rapaziada Tipo, 500 diamantes, né Qualquer um consegue botar, tipo eu, né É outra coisa também Eles podiam, rapaziada Baixar o preço Tipo, sei lá Uns 150 diamantes para o personagem Também seria bom Ou então, tá de graça também, rapaziada Que a habilidade dele é muito roubada também, rapaziada Não tem como não Porque ele ativa lá o escudo lá dele E Quando você vai atirar nele, a bala não pega Aperta no escudo Eu acho muito roubada, rapaziada E também Muitas pessoas vão usar ele também Se der para equipar o Alok Aí você tá jogando no camp X-treino Ou com X-1 também Aí você tá morrendo lá O cara Com o Cristiano Ronaldo Aí ele ativa o Alok E Ativa o Cristiano Ronaldo Aí vai ficar lá o escudo lá E E quando o cara tá te atirando E você não tomar dano Você começa a A relakir E te ativa o Alok Porque assim vai, rapaziada Eu mesmo acho ruim Eu acho muito roubado Nem o personagem, rapaziada Mesmo assim fica o mesmo preço, tá ligado? Porque o preço é muito caro, rapaziada Tocar o mesmo, vai vir muito caro Vocês vão ver E a dança também tá muito cara também, rapaziada Eu Eu mesmo Eu não pagaria Se eu te gostar Eu também não pagaria Porque é muito caro Mas pra quem entenderam Ou esses caras aí também Que Youtube também Que tem direito Os caras de boa Que ganham da galera Também de graça Tem uns códigos lá também E assim vai, rapaziada É Vamos lá Outra coisa Vamos ficar a falar É Sobre o bug, rapaziada Tá rolando o bug também aí O bug do download lá Que você Vai Tentar baixar alguma roupa Não aparece o download Fica invisível É Você vai Fecha o jogo Abre de novo Tá invisível De qualquer jeito E rapaziada A galera Autorizou o Free Fire Mesmo assim Autorizou pra viar, rapaziada Que tá mais pesado do jogo Não é com o pessoal lá que roda Antigamente com o pessoal lá rodava, rapaziada Hoje em dia Roda mais Né Com aquela qualidade toda Naquele Engajamento lá Né Só roda travando E pra quem joga É Jogo de Jogo Jogo Game Pra quem joga, rapaziada Sabe que joga travando É pior coisa que tem, rapaziada Vamos se jogar liso No ultra-fps No alto E também pra quem gosta de gravar também Rúmita ligado Quem gosta de gravar E gravar Não pode gravar Porque fica travado Ou de tanta coisa também, rapaziada É Tudo que Que a galera Bota assim, rapaziada Tipo Angelica Ou Alguma coisa rara Assim a galera vai E bota tudo de novo, rapaziada Faz evento Bota de novo Aí Tipo só não Só não bota passa Né Porque passa não tem como Botar atrás Só só Tipo antiga mesmo Barbinha Calça gelical Tudo volta Aí você Que Você compra uma caixa Ganha ela com Com 300 diamantes Nem todo mundo Ganha com 300 diamantes Mas É isso Ela é muito cara Rapaziada Você ganha uma caixa gelical Você tem que gastar O que? 5 mil diamantes É o gato Gastou Acho que foi 10 mil E não conseguiu ganhar Rapaziada Imagina nós Que não tem dinheiro Pra gastar Na angelical Tem servidores aí Que angelical De graça De graça Assim que eu falo Entre aspas Não esquece Em diamante Não sei se é da Tailândia E também tem servidor Também que Você Ganha uma banda Angelical Rapaziada Se você cria a conta Se entra no jogo Você ganha uma banda Angelical Não é igual aqui no Brasil Você tem que ser Youtube Com mais de 500k de inscritos Ou é Menos Ou mais Não sei Mas você vai conseguir Pegar o Banda Angelical E também Isso é da sala Rapaziada Da galera Também até hoje Eu espero Isso é da sala Rapaziada Que é só Que se O Youtube Pegasse lá Um milhão De Utilização Em tempo real E o Aboia Acho Eles falaram Que é da 10 salas Rapaziada E até hoje Não tem 10 salas Aí Tive que fazer O que Teve que Entrar no servidor Espanhol Aí Não sei se era só Espanhol Ou era igreja Também Que vocês Entravam E ganhavam Redestado E ganhavam Aquela dança Lá Duas paradas Duas paradas Na mão Assim com o Baiaco Vocês estão ligados Com essas Paradas Aí Tá ligado Rapaziada A GB também Falou que Vai dar 10 salas Que a galera Vai confirmar O bug do YouTube Eu acho Rapaziada Que a galera Assim A galera Não liga muito Para o que Fale do Brasil Não Rapaziada Porque lá Quantos caras de lá Já ganhou 10 salas Rapaziada E aqui Nós Que deu mais Verão Que os caras De lá Não ganhou Salas Então é isso Rapaziada Desculpa Que eu fico Puto Com a galera Rapaziada Porque nós Tempo Fala Uma merda Para atualizar O jogo Bota O que Bota Mais Efeito Bota Efeito De dano De mira Agora tem Essa parada De expansão De voz Que você tem Que baixar Não é muito Pesado Mesmo assim Rapaziada Alguma coisa Não é muito Pesado Mas é Alguma coisa Tá ligado Mas cachorro Rapaziada A garanta Me engança Faz umas merda Antigamente Eu faria Diferente Muito leve Roda Com o celular Dá para gravar Hoje dia Hoje dia Não tem como Não jogar mais Travando Aqui um dia Vai só Joga Que joga Emulador bom Aqueles Emulador bom Mesmo Caros TPC Caros TPC Fraco Rapaziada E o que Um Que A20 Do A20 Para baixo Ou Só O Iphone Rapaziada Que vai rodar Acho que Não é igual A20 Mas vai rodar O Iphone Aqui O Iphone 7 8 Acho que Nem eu sei Que rodar bem Agora Vai começar A rodar Mais E Como é Isso Acho que Tem a opção De botar Os gráficos Tipo No mínimo No mínimo No mínimo Tá ligado Rapaziada No mínimo Mesmo Que não dá Para ver Quase Porra Nenhuma Que Só Que É Gosto Para Dar Assim Rapaziada Também Só Que Pô Só Que Dinheiro Só Que Dinheiro Investe No Jogo Rapaziada Aí Que Aí Bota Alguma Coisa Aqui Bota Outra Coisa Ali Nada É Foda Rapaziada Mas É Isso Rapaziada Eu falo Com Vocês Mesmo Que Eu Estava Indignado Aí Rapaziada Quero Merdei Só Lai Para Gravar Os Ralatis Insano Que Pique Eu Não Se Expressar Muito Rapaziada Não Se Se Repedi Muita Palavra Aí Eu Falei Merda Demais Mas É Isso Rapaziada Se Você Gostou Do Víde Deixe Like Se Inscreve No Canal Valeu Falou E Fui